Mega Páscoa Chocolândia, que delícia! Mega de verdade, Fernanda, porque tem uma variedade muito grande de produtos pra você fazer a sua Páscoa, pra você ganhar muito dinheiro, pra você personalizar. Tem caixinhas, tem as formas da BWB, que é fácil de você fazer, é muito simples, tá? É super prática. Colo o chocolate, você prensou e já vai sair a casquinha certinha. Olha, 12 marcas diferentes de chocolate. Gente, vamos antecipar, porque tá um pouco mais de 40 dias pra Páscoa. O pessoal já tá aproveitando ali, você? Exatamente. Então, você corre pra Chocolândia, pra Mega Chocolândia, Mega Páscoa Chocolândia, tá bom? Você vai poder pagar em três vezes nos cartões, então dá pra antecipar, tá? Mas olha, Fê, vamos lá pra um setor que é uma surpresa que nós criamos aqui, a Cromos, pra loja de Santo André, tá bom? Tá lindo e a gente mostra agora, vem com a gente. E olha só, o pessoal da ABC se deu bem, né, Nunes? Verdade, exclusivo do pessoal da ABC, viu? Vem ver a Mega Chocolândia e o que criou a Cromos aqui, pra você personalizar o seu ovo de Páscoa. É exclusivo, olha só, gente. Olha, tem todas as estações aqui, tá? Olha, tem a estação Elegance, né? Tem o Feito à Mão, Brilho de Páscoa, Mr. John, Linha Bela, Linha Ombre. Gente, ó, é uma variedade. Não tem nada disso em lugar nenhum do Brasil. É só aqui na Chocolândia, na Mega Chocolândia de Santo André, tá bom? É a linha completa, gente, pra você agregar valor ao seu produto, personalização, muitas ideias, como o Nunes falou, vários estilos, várias linhas. Então vale muito a pena você vir conhecer e aproveitar tudo, inclusive o preço tá muito bom e a facilidade no pagamento demais, né? É, e você pode pagar em três vezes os cartões, falta 40 dias, ou pouco mais de 40 dias pra Páscoa. Então estamos esperando você, tá bom? Ó, fala pra todo mundo, você do ABC, pra todos virem pra cá que estamos esperando, tá? Olha que gracinha, gente, é Chocolândia pra você, aproveita, ganha dinheiro e Chocolândia Mega Páscoa é sempre assim, é o melhor momento do ano. A Avenida Pereira Barreto, do Santo André, corre.